É claro que a Sorema não poderia ficar de fora da semana onde se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Pensando nas associadas, o clube realizou uma semana especial e completamente dedicada a elas. As mulheres merecem, né? Ficou uma semana bem diversificada de atividade, com palestras, danças. Tem o lançamento do projeto Saúde e Boa Forma, que a Sorema está aí. Mais uma vez, ajudando, participando com os associados no incentivo à promoção da saúde. Então ficou bem legal, bem diversificado. A casa está cheia, sucesso. E é uma delícia, né? Esse tipo de coisa pra nós mulheres. Que mulher que não gosta? Que mulher que não gosta de ouvir uma palavra de incentivo, né? De ver uma boa dança, um bom show, falar de maquiagem, de cabelo. Acho que ficou uma semana assim, bem pra mulher mesmo. Em um dos dias voltado à mulher, teve apresentações de vários estilos musicais. Começando com a antiga e sensual arte da dança do ventre. Teve dança contemporânea e descontraída com o estileto. Aquela que é um sucesso com o público feminino por utilizar justamente os sapatos de salto alto. E para dar uma pitada de ousadia, movimentos sexys com a polidense. Está bom, a gente foi muito bom. Estava excelente. Espero que hoje também esteja excelente, né? Vale a pena, porque eu acho que a gente só tem que prestigiar o nosso clube, né? Muito legal. Ainda mais eventos dedicados a nós. É, tem que aproveitar, né? Ah, está muito bom, está animado. Hoje vamos dançar. E você, está gostando? Eu estou sim. Hoje tem polidense, você vai arriscar? Ah, vamos, né? E você, está gostando? Amém.